Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que acompanha o canal da Low Cars Pra quem não me conhece, meu nome é Nicolas E esse canal a gente mostra o cotidiano dos carros baixos, modificados E hoje a gente vai estar mostrando mais um Low Projects Quadro que já virou rotina, que na Low Cars a gente mostra a modificação dos carros Desde o zero Galera, o de hoje é especial A Low Cars, pra gente conseguir gerar esse conteúdo que a gente gera no Instagram, no Facebook, no Youtube Demanda um grande esforço E eu não tô sozinho nisso, então tem algumas pessoas que me ajudam Uma delas é o Igor, que tá comigo na Low Cars hoje, fortalecendo a gente aí Então o que que acontece? Ele pegou um Audi A1 e me ligou Nicolas, ó, esse Audi nós vamos dar uma mexidinha nele O Igor, ele já teve diversos carros baixos Um que me chamou muita atenção foi um Polo Branco com teto Ele teve algumas configurações As Borbetti, depois ele colocou as Volvo Então assim, é uma pessoa que tem um bom gosto Então estamos esperando desse A1 aí Algo realmente interessante Faltam duas semanas pro BGT E nós temos que correr quanto tempo Então ele vai mexer no motor do carro também Então isso é novidade aqui no Low Projects Então a gente vai, a gente tá saindo aqui agora Tá indo numa loja aqui de BH que mexe com performance De motores E ele vai dar uma mexidinha no motor do Audi A1 Então vocês vão ver aí Que juntamente aí com a Rocket Que é a loja de performance Vai ter lá também a Fast Plot Já mexendo na pintura do carro Porque realmente o tempo tá ficando curto Então após a vinheta Acompanhe aí Mais um Low Projects Audi A1 Valeu! Estamos chegando aqui na Rocket E aí bichão É hoje hein Bom demais seu quilombo? Bom demais né E aí? Realizando Mais uma parada aí Mais um sonho Argolinha Respeitar hein Argolinha aqui Tem que respeitar Ô Igor Tá falando pro pessoal Que você gosta de deixar os projetos do BGT Tipo pra 5 minutos Antes de abrir A porteira da graminha né Seu porra Toda hora vem um no Whatsapp Chamando E aí véi 14 dias 12 dias O Glauber toda hora Igor 10 dias 15 dias 20 dias Calma que vai dar tempo Ano passado deu Esse ano vai dar também O que nós vamos fazer no A1 Inicialmente? Hoje aqui Fazer Reprogramação né Do carro Fazer um chipzinho aí Poder tirar mais potência Ver o que que vem aí Esse carro original são quantos cavalos? Original aí tá com 122 cavalos Qual o motor que é? Ele é o que? 1.4 turbo? 1.4 turbo Tfsi É Nós vamos colocar ele O filtro KM Inbox ali Passar no rolo antes Ver o que que vai vir né Passar no rolo depois Pra ver o que que veio E aí Seu sorriso Aí eu partir pra Plotagem Até o Argolinha da Pesco Tá aí E aí Argolinha? E aí Como eu falei com vocês O Igor gosta de deixar Negócio pra última hora Pro BGT né Então o Arsson vai mexer Aqui algumas coisas É A galera vai tá mexendo No motor E o Arsson vai tá mexendo Na pintura Vai fazer umas plotagens Algumas coisas aqui Que o Igor pediu também A Fast Plot Vocês já conhecem Aí o trabalho A gente mostra lá Na Loucas Alguns trabalhos deles lá E Vamos ver o que que vai dar Aí né Igor Depois é Tudo pronto Aí vamos ter Treze dias pra roda Suspensão É Vai dar tempo Vai dar tempo O que que vai vir de roda Esse já tem em mente Já A roda tá escolhida É Surpresa Suspensão é o que? Baixo né Suspensão é baixo Ah entendi Então tá bom Vou mostrar pra vocês aqui galera Olha que lugar hein Que trampinho mais ou menos Se chegar aqui de manhã Ah deixa eu ver O que que eu tenho pra mexer aqui Tem um GTI Mais rápido do X3 Mais Esse carro que é o mais rápido do Xspace Mais rápido do Xspace 3G1 mais rápido do Xspace Tem um Subaru aquizinho Aí é trampo do sonho hein galera Puta merda O ambiente aqui também é bem top Espero pra vocês verem Daqui a pouco vocês vão conhecer O Chris aqui da Rocket Tem um dinamômetro top Então Muita gente duvida aí De potência Dinamômetro Tem dinamômetro Tipo da Não vamos falar não Não vamos falar da onde que é não Mas você passa o golzinho Mil lá da 6 620 cavalos né Além de ser calibrado É uma das marcas mais confiáveis Que é a Servitec Nós vamos passar ali o 122 cavalos Antes de mexer Sem nada Sem reprogramação Apenas uso Resolvindo o comum Nós vamos passar ele no rolo Vamos ver se vai dar O que vai dar de perto Você falou o Philips em Cayenne né O Cayenne depois Escape já mexeu Legal O que você vai mexer O que você vai fazer Você vai plotar hoje Isso Nós vamos colocar Essa grade dianteira aí Em preto fosco Né Dela inteira Tirando aí Também os dois Símbolos aí Os dois anéis Do farol de neblina Vamos colocar os dois Retrovisores em cinza metalizado Para copiar Aquelas versões S e RS Da Audi Né Esse retrovisor aqui Legal Estamos conversando com o dono Para ver se o símbolo traseiro Vai ser plotado Ou vai deixar original Vamos ver se o dono resolve Aí para a gente fazer E deixa eu te falar Que tipo de plotagem Que é essa que você usa É de plotagem líquida Né O famoso plástico Então você pode remover Quando você quiser Tem uma resistência muito boa A abrasão E dá uma diferenciada muito boa Né Porque você consegue mudar Os aspectos Pequenos detalhes do carro Então se o cara quiser Amanhã tirar Ele pode ir lá Ele mesmo na casa dele E ir lá e tirar Ele mesmo tira Volta a originalidade Pode vender o carro Legal Excelente Então galera Quem quiser plotar alguma coisa Roda Retrovisor Grade Além do trato Que eles dão na pintura também Procura a Fast Plot Vou deixar o contato Aqui embaixo no vídeo Então é bem simples Quem quiser dar um visual Diferente no caranga Aí ó Só procurar eles lá Galera Esse é o Chris da Rocket E aí beleza? Beleza Vamos fazer aqui o A1 né Exatamente O que que nós vamos fazer nesse carro? Cara Vou colocar a reprogramação Estágio 1 Da Rocket E filtro Em box da Cayenne Que vai na Dentro da caixa de ar Para aumentar o fluxo É Ajuda a esfriar A admissão do carro Legal Dá um ganho a mais No conjunto do carro Nós vamos passar ele no Dino antes né E depois Para ver qual que foi o ganho Para ver a potência original Depois com a reprogramação E o filtro Ver os ganhos Além disso A gente tira Limitador de velocidade Melhora o delay do pedal Então dá E esses carros Tem uma margem muito boa Para ganhar potência Então galera Sei que você tem que ser o carro aí Que você quer uma potência maior Você quer realmente Uma performance mais esportiva Procura o pessoal da Rocket Vou deixar também aqui embaixo A descrição O contato deles O pessoal aqui hoje é referência né Não só em Minas Mas eu acho que a nível Brasil Já a Rocket Já está bem Bem conhecida Monta só carro Top Estava mostrando para eles ali O Golf Esse Golf está bem bravo né Tá Até onde a gente sabe É o Stage 2 Mais forte do Brasil Legal Deu 318 roda E 63 kg de torque Na roda Com a turbina original Legal O carro pode mexer Como que funciona Sim Hoje o pessoal mexe mais Em carro turbo né Carro turbo Tem uma margem muito grande De fábrica Com os BMW Os TSI Toda linha De performance Em carro turbo O ganho é muito grande A gente faz em carro aspirado também Mas O ganho é bem menor De 8 a 10% Os motores menores 1.0 1.4 1.6 1.8 2.0 Aspirado O ganho é menor Você sente Mas não é aquela coisa Vai mudar muito o carro A não ser que for um motor grande V6 V8 Mas você consegue extrair muita coisa Mas mesmo assim O cara tem um carrinho dele 1.0 Ele fala assim Ah eu quero ganhar um pouquinho De performance Consegue mexer também Consegue mexer sim Tem uma margem para tirar Mas é um pouco menor De 8 a 10% O carro tem 100 kv Vai ter 110 7.8 Então nós vamos passar ele No dinamômetro Só esperar o Alisson aqui Porque ele isolou as portas Não tem como a gente entrar no carro Tá vendo Isso aqui é culpa do Igor Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo Mas esperar só secar Que a gente vai passar no dinamômetro Ver a potência original Depois vai fazer a reprogramação E a gente vai passar no dinamômetro De novo E vamos dar uma volta no carro Para vocês conferirem aí Fique de olho Qual que é a potência que você quer Para quebrar Para andar de boa O que que é Tu que dá o tempo todo É tu que dá Tempo inteiro Tempo inteiro Tá bom Tchau 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 Então Cris O que que nós tivemos de ganho Aí nesse carro Então vamos lá Vou abrir aqui Por exemplo A curva azul É original A curva vermelha É reprogramada Está junto Nessa faixa aqui Por exemplo A 3.400 rotações O carro original Tinha 78 cavalos Na roda Agora ele tem 102 A 4.000 rotações Por exemplo Cartinha 97 cavalos Na roda Foi para 117 Ou seja Um ganhei de 20 cavalos Na roda Nessa faixa aqui Nessa aqui É que teve maior ganho Tinha 96 Agora ele tem 118 Então aí Em torno de 24 cavalos Na roda De ganho Nessa faixa Aqui o ganho É bem menor Ele já está em alta É O ganho já Tornei de 10 cavalos 7, 8 E de alta A alta Sustenta mais um pouco Tinha 97 cavalos Agora a 6.000 giros Tem 119 Legal E o torque Vamos mostrar o torque Agora Tornei de 10 cavalos Tem um ganho legal É Por exemplo A 3.400 rotações Ele tinha 16 kg de torque Agora tem 21 Quase 5 kg 5 kg De ganho Nessa faixa aqui Também teve um ganho bom Em torno de 4 kg e pouco E a parte menor E a parte menor aqui Que é de 4.800 giros Até 6.000 Ganha menor Então de 1 kg 1,5 kg E de alta Volta a ganhar novamente Legal Isso tudo O carro Calibrado Para gasolina comum Está junto Um só E o filtro Inbox Cayenne Ou seja De baixo O carro Melhora muito De alta A turbina é pequena Então Ganha um pouco menor Se o cara quiser fazer Agora estágio 2 Nesse carro O que muda? Porque muita gente Tem dúvida assim O que é estágio 1? O que é estágio 2? O que é estágio 3? O estágio 1 a gente fala Para o carro original Sem modificações Pesadas Mais pesadas Que envolvem Escapamento Essas coisas É para o carro Que está original E tem um filtro Ou o carro Totalmente original O cara não quer fazer nada Só quer reprogramar Esse é o estágio 1 O estágio 2 Envolve a instalação Do downpipe O que é o downpipe? É você tirar o catalisador Do carro Que restringe a saída Da turbina E colocar um cano reto É uma peça Que vai tirar Esse catalisador Essa peça E vai colocar Um cano reto No lugar Aí eu posso colocar Um software Com mais pressão De turbina Mais agressivo E sem forçar A turbina Que ela vai Aliviar os gases Mais tranquilo É, entendeu? E o estágio 3 Já é que o cara É psicopata Aí envolve Troca de turbina Intercooler E aí já é um projeto Mas você faz aqui também? Faz Todos os tipos Faz todos os tipos Então é isso aí Vocês viram aí? O Igor vai andar no carro Aqui agora, né? Vamos ver se ele vai Aprovar Já está aprovando Sem andar Já está aprovando Sem andar Mas é isso aí, galera Nós vamos sair da Rocket Agora E vamos para a parte Suspensão Esse carro vai ter Uma suspensão Mais rígida Mais durinha Para realmente Para dar uma acelerada Realmente Não vai ser tão macio Igual a gente está Acostumado a falar Aqui com vocês A maioria das pessoas Querem mais conforto, né? O Igor quer uma suspensão Mais durinha, né? Mais durinha Para o carro fechar O mesmo Para dar uma acelerada É... Quem quiser Mexer aí no carro Já deixei aqui Embaixo O contato Do Cris Da Rocket Qualquer tipo de carro Desde 1.0 1.4 Carrinho original Aspirado Até carros Turpos Caminhonetes Demorou Acompanhe o vídeo aí E ficamos por aqui Valeu!